Há dois anos, este empresário iniciou um empreendimento no ramo de produtos naturais e suplementos esportivos. Hoje, já são 12 lojas no Distrito Federal que empregam cerca de 200 pessoas. Para ele, os compromissos fiscais e tributários são prioridades, como a declaração da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, que é importante tanto para a empresa quanto para os funcionários. Nós enviamos essa informação na época certa e o grande interesse é que os trabalhadores que têm direito a esses abonos possam retirar esse benefício. A RAIS viabiliza a percepção do benefício do abono salarial. Aquele trabalhador que não está registrado na RAIS, embora possa ter direito ao abono, mas ele não consegue sacar esse abono. É através da RAIS que a Caixa Econômica seleciona quais trabalhadores têm direito a receber o abono salarial. A RAIS é a fonte de informação mais completa sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil. Nela constam dados como o número de empresas, em que municípios estão localizadas, o ramo de atividade e a quantidade de empregados. E o Ministério do Trabalho já começou a receber as declarações da RAIS 2016. O prazo termina em 17 de março. Quem não fizer a declaração ou fornecer informações incorretas poderá pagar multas, que variam entre R$ 425 até cerca de R$ 42 mil. São obrigados a declarar a RAIS todas as empresas que possuem CNPJ, tanto as empresas que possuem empregados como as empresas que não possuem nenhum empregado. Além disso, declaram a RAIS também os microempreendedores individuais, que são chamados MEIs. Nesse caso, os MEIs que possuem até um empregado, são obrigados a declarar a RAIS. A declaração deve ser feita somente via internet. E para esclarecer dúvidas, o Ministério do Trabalho lançou o manual da RAIS, que está disponível na internet e reúne informações sobre quem deve declarar, a forma correta de realizar a declaração e os prazos.